Bora cantar! Não importa tanta dor Seu sofrer Seu correr Teu morro é pura flor Sinto a sua falta Tanto longe de você Sem os teus carinhos Não sei mais viver Você é minha vida Meu amor e minha paixão Quem é bom Quem dá calor A esse pobre coração Sinto a sua falta Tanto longe de você Sem os teus carinhos Não sei mais viver Você é minha vida Meu amor e minha paixão Vem amor Quem dá calor A esse pobre coração Vem amor Quem dá calor A esse pobre coração Arrepenta menino Estourou papá